Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, nossos vídeos voltados à parte de cálculo técnico, cálculo da parte de fabricação mecânica. A gente vai iniciar os dois últimos vídeos, aqui dessa parte de cálculo de fresagem, que vai estar voltada a essa parte aqui do tempo, o tempo de corte. Aqui a gente tem um detalhe que é o seguinte, seria o tempo de corte absoluto, levando em consideração apenas o comprimento. Então a gente vai fazer um cálculo, levando em consideração esse comprimento da peça. Eu até verifiquei, antes de iniciar agora o vídeo, eu tinha colocado aqui o tempo de corte em milímetros, a unidade. Obviamente não é milímetros, milímetros é uma relação linear, então a gente precisaria, obviamente, de um fator de tempo, no caso aqui em minutos. Bom, então, primeiro esse vídeo vai ser só análise referente a um único corte, então imagina a peça lá, 300 milímetros, e aí você vai ter esse único corte, lá com a fresa, percorrendo exatamente essa distância, que seria ali os 300 milímetros. Então aí vai ser um cálculo mais absoluto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas informações cruciais para esse cálculo do tempo, porque você tem a questão do afastamento, tanto o afastamento da entrada como da saída, e a questão do corte lateral da peça. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, que ficaria mais fidedigno aí a realidade. Mas de forma absoluta, a análise para o cálculo do tempo é basicamente esse aqui, é o comprimento em milímetros, dividido ali pela velocidade do avanço da mesa. Então, basicamente o que acontece aqui, a gente já tem essas informações, o comprimento em 300 milímetros, e o avanço da mesa em milímetros por minuto, a gente já tinha calculado, dá 1.908 milímetros por minuto. Então você vai ter minutos dividido por minutos, milímetros barra minutos, então você vai ficar com o resultado ali em minutos. Então aqui basicamente o que vai acontecer, está aqui o tempo de corte, no caso o comprimento da peça, ele está ali indicado como 300 milímetros, e a velocidade de avanço da peça é da mesa, 1.908 milímetros por minuto. Então a gente vai ter 300 dividido por 1.908, então vai dar 0,157 minutos, seria o tempo para ele fazer esse corte. Se a peça tivesse 1.908 milímetros de comprimento, demoraria 1 minuto, só que ela tem bem menos, 300 milímetros, então ela vai demorar menos de 1 minuto, 0,157 minutos. Só que aí você tem que tomar cuidado e dizer, ah, esse valor aqui é 15 segundos, você tem que converter para segundos. Para converter para segundos, é só pegar o 0,157 e multiplicar por 60. E aí você vai ter exatamente a proporção do que seria esse 0,157, que basicamente é 15%, quase 16% de 60 segundos. Então 0,157 multiplicado por 60 vai dar 9,42 segundos. Então vou colocar aqui 9,42 segundos. Então esse aqui é o tempo do que seria um corte de 300 milímetros. Então como a gente verificou até, eu tenho comentado, a velocidade do avanço da mesa ficou um valor elevado, já que o avanço por dente também ficou alto. Então 9,42 segundos a referência do corte. Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente vai trazer um outro contexto para essa análise do tempo, para a gente entender essa característica mais aprofundada, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer, acesse a nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias. Valeu! Música 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 Música